Muita gente preocupada e eu vim aqui sim só pra tranquilizar vocês, tá? Porque graças a Deus eu tô bem, o pior já passou, foi assim muito, muito, muito difícil Mas graças a Deus, né? Não aconteceu nada pior, Deus ele é muito bom nas nossas vidas E eu dei ter sido muito pior e não foi Quero agradecer a mensagem de vocês, eu ainda não consegui abrir, não consegui responder Porque é muito, mas só pra tranquilizar vocês, eu tô bem Assim que se acalmar eu ainda tenho que ir na delegacia, eu tenho que resolver um monte de coisa ainda Assim que tudo se acalmar eu vou responder um por um, tá? Eu vou dar atenção aí